Bom pessoal, nós estamos de novo numa rodovia pavimentada em concreto, um pavimento que está liberado há um ano, esse tráfico nesse local. Essas placas foram projetadas por um método que admite uma contenção de meio metro de cada lado e obtendo redução da espessura final. Então essas placas têm 20 centímetros de espessura. Daí eu vou mostrar num post a seguir o que acontece com placas com espessura reduzida. Então até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri